Olha, ontem nós noticiamos que um estudante esfaqueou a colega dentro de uma escola pública de Teresina. Fatos como esse retratam a problemática da violência no ambiente escolar. E para enfrentar a questão, o Ministério Público e a Polícia Militar estão desenvolvendo projetos de conscientização que envolvem toda a comunidade escolar. É na escola que se aprende as lições básicas de cidadania e onde a violência deveria passar bem longe. Mas no Piauí, os casos de agressão no ambiente escolar são cada vez mais noticiados. O último foi nesta terça-feira na unidade escolar Antônio Gaioso, na zona norte da capital. Onde uma adolescente de apenas 16 anos foi esfaqueada por uma colega de classe após um desentendimento nas redes sociais. Episódios de violência como esse já se repetiram por várias vezes. Um levantamento do Sindicato dos Servidores em Educação do Estado do Piauí aponta que no ano passado foi registrada uma média de 48 casos de violência por mês nas escolas do Estado e município. Um desses registros aconteceu no mês de dezembro. O fato envolveu a diretora da unidade escolar Firmina Sobreira, na zona norte, que foi agredida por uma aluna que teria ficado irritada após a direção exigir que a jovem usasse o fardamento completo. A repressão de atos dessa natureza é feita pela Companhia de Policiamento Escolar, que atua em 300 escolas públicas do município e em 160 unidades escolares do Estado. O trabalho é um desafio, ressalta o coordenador do projeto. Mas o resultado, segundo ele, vem superando as expectativas. E o foco tem sido na prevenção. Sempre vai haver o crime e nós temos sempre que estar adotando medidas preventivas. Nós temos dentro da nossa unidade uma sessão de geoprocessamento, onde, de acordo com a coleta dos dados, nós fazemos nosso planejamento diário para nossas atividades. E a Companhia Independente de Policiamento Escolar, ela age em conjunto com todos os batalhões da capital. O Ministério Público é um outro parceiro no combate à violência. Por meio do projeto Queremos Pais, é desenvolvido junto à comunidade um trabalho de capacitação para enfrentar atos infracionais e de indisciplina nas escolas. Mas o órgão está de olho nas punições aplicadas aos que têm esse tipo de conduta. Os atos de indisciplina, que são aqueles atos previstos no regimento, devem ser resolvidos dentro da escola. É o aluno não usar farda, é o aluno não trazer o livro, não chegar no horário. E os atos infracionais, que são aqueles atos mais graves, são as lesões corporais, o roubo, o dano ao patrimônio público. Esse, se for praticado por menor de 12 anos, tem que ser levado ao Conselho Tutelar. E se por maior de 12 e menor de 18, tem que ser levado à Delegacia de Polícia. A promotora de justiça acredita que direitos e deveres precisam ser respeitados, para que a paz, enfim, seja conquistada. A paz é, com certeza, uma construção e depende de um exercício diário de cidadania. E a polícia são oferidos, não torna a extremação e depende de um exercício de deficiência. Obrigado.